Alô galera de Arambaré, turma do Rio Grande do Sul, aqui é o Michel Teló, tô aqui pra convidar todos vocês dia 25 de fevereiro, vai ter um super show no carnaval no estádio Zé Calemos, tô esperando vocês lá. Um beijão, valeu turma! Um beijão, 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 um beij devem comparecer à Secretaria de Turismo para a realização da compra. Para mais informações, acesse o site da Prefeitura de Tapes, onde está disponibilizado o edital informando mais detalhes sobre os camarotes.